Jogos de PS4 e Xbox One baratos é na Individual Games. Compre já seu Far Cry 5 e o novo God of War. Link na descrição. Galera, esses dias eu gravei um vídeo pedindo a vocês que deixassem algumas teorias e dúvidas sobre a saga Resident Evil nos comentários. Inclusive, esse vídeo nem tá mais no ar, porque era justamente pra vocês comentarem no dia mesmo sobre isso que eu pedi pra vocês. E eu recebi vários vídeos perguntando sobre o Lois Seura. A galera falando que queria que ele tivesse sobrevivido e aparecesse de novo na franquia. Aí eu pensei, pô, se o pessoal tá perguntando sobre ele, por que não fazer um vídeo específico, né? Falando sobre ele, a sua história e teorizando algumas coisas também. Mas antes de começar o vídeo, deixem aquele like marotaço aí no vídeo pra ajudar na divulgação. E se inscreve no canal pra receber mais vídeos, beleza? Se inscrevendo, você recebe mais vídeos sobre Resident Evil e outros temas também, ok? Bom, vamos lá. Pra quem não conhece o personagem, vamos falar sobre ele. Ele é um cientista espanhol que vivia num pequeno vilarejo que ficava ali numa região rural bem afastada da cidade grande, saca? Uma vez, ele até foi pra Madrid a trabalho. E quando ele voltou, o grande vilão do jogo, o Osmund Sedler, solicitou seus serviços. Serviços que incluiriam o tal parasita que tava dominando o local, no caso, o Las Plagas, né? Mas de início, ele não sabia que se tratava de uma cilada, Bino. Ele ficou interessado na pesquisa porque, né? O cara queria trabalhar na sua área. Afinal, era o trampo dele, o que ele gostava de fazer e etc. E o Sedler não tinha contado tudo, pelo menos de início. Só que não demorou muito tempo pra ele descobrir e ele pediu ajuda pra um amigo. Enquanto isso, ele dava aquela escapada básica, sabe? Pra ninguém descobrir que ele queria trair o Sedler. Como ele costumava caçar com seu avô quando ele era mais novo, ele conhecia a vila, ó, como a palma da sua mão. Ele conhecia todas as passagens secretas e tals. E aí ele se escondia de boas. Mas esse lance de gato e rato não durou muito tempo. Como o Sedler já controlava boa parte da vila, ele descobriu sua traição e mandou prender ele naquele armário onde o Leo encontra ele durante a campanha. Voltando um pouco, lembra que eu falei que ele pediu ajuda pra um amigo? Pois é, ele enviou um e-mail pra esse tal amigo pedindo ajuda, mas mal sabia ele que seu parça, né? Já tava, era morto. Só que isso aí não deu tudo errado, porque a Aida interceptou esse e-mail e meio que os dois fizeram uma troca de favores. A Aida ajudaria ele a escapar e ele daria a ela uma amostra controladora da plaga. Aí todos sairiam rindo de orelha a orelha. Eu vou deixar o card aí em cima, galera, de alguns vídeos que contam mais detalhes sobre essas partes que eu tô contando pra vocês. Inclusive a história completaça do game. Vídeo que, aliás, é antigo, mas tá indo muito bem. Obrigado. Tanto nas views quanto nos likes. Muito obrigado mesmo, galera. Então, voltando aqui, agora que eu já falei dessa história dele antes do início do jogo, bora teorizar algumas coisas, porque o que acontece com ele durante a campanha, todo mundo já tá careca de saber. É isso mesmo, galera. Se alguém mora em outro planeta e não saber que ele morria durante o jogo, agora ficou sabendo. Mas é aí que vem a pergunta. O que aconteceria se o FDP do Sadler não tivesse matado ele? Bom, algumas coisas seriam meio que certas que iriam acontecer e outras são mais teorias mesmo. O que é certo é que naquele momento que o Leon pegaria a amostra do Las Plagas, aquele mesmo que o Leon quase pega depois de derrotar o último boss, mas que ainda rouba dele, se o Lois não tivesse morrido, isso não teria acontecido. Só se tivesse alguma outra cena que ou o Sadler pega dele, de uma outra forma, ou a própria Ada mesmo. Afinal, ela aparece de fininho quase toda hora. Outra coisa que seria certa também é que ele ficaria pra trás, porque os únicos personagens que conseguem fugir são o Leon, a Ashley e a Ada. O Leon e a Ashley fogem de jet ski e a Ada de helicóptero. Aí eu fico me perguntando como ele iria fugir. Só se ele arranjasse algum outro veículo por aí, ou ele morreria abraçado com o mercador mesmo, infelizmente. Eu fico pensando até mesmo dele ajudar o Leon no último chefe, tipo como ele ajudou na parte da casa. É muito legal aquela parte. Pena que é só ele mesmo, né? Agora vamos pras teorias mais elaboradas. Eu diria que ele poderia até ir trabalhar com o Leon nos Estados Unidos, como um soldado mesmo do governo norte-americano, ou quem sabe ir pra BSAA ajudar o Chris, né? E falando nisso, ele poderia até aparecer no 6 ou no Revelations aí da vida. E quem sabe até protagonizar um residente spin-off que se passasse em outro lugar da Espanha. Tipo Madri mesmo, saca? Mas agora eu quero saber de vocês aí. Vocês concordam com as minhas teorias ou não? O que vocês acham? Comentem aí. O vídeo não vai terminar agora. Aliás, o vídeo vai sim, mas o tema do vídeo não. Porque continua nos comentários, beleza? Deixem aí suas teorias também, ok? Então é isso, galera. Essa foi a história do Lois. Mais algumas teorias sobre ele também. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí pela voz. Tá bem tenso hoje. Deixem aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Tchau.